Mas dizem que ele morreu transando, eu não sei se isso é verdade. Foi, é verdade, dizem, é isso. Me falaram que ele morreu transando com uma gata que ele tava namorando em São Paulo. É, esqueci, né? Então morreu bem, né? Morreu guerreiro, né? Morreu feliz, pelo menos. Se quiser que morrer, morrer transando tá bom, né? É. A pior é pra pessoa, né? Pelo amor de Deus, né? Coitada, deve ter sido traumático pra ela. Que loucura, né? Morreu transando. Mas sabe por que ele tomou os de agra junto a seus bagulhos? Não sei, eu não sei nem se é verdade. Me falaram isso depois. É, eu também ouviu essa história. Você já ouviu essa história, né? Já, já. Porque o Paulo Biratã... Sempre, pra mim, morreu assim. O Paulo Biratã. É, pra mim, me falaram. Também me falaram. O Paulo Biratã, entre nós aqui, ele era um... Era um bonitão, né? Era um pegador nato. Era, era. Pegador. É, mas ele era bonitão. Ele não aliviava, não, meu irmão. Lá era reglo-glu, com o Bilu Teté, com... Mas ele era muito bonito, né? É, boa pita, diretor. É, ele era boa pita. Mandava nas paradas. E ele sabia muito fazer elenco. Ele era bom de fazer elenco. Você chegou a jogar um glú-glú nele? Eu namorei ele um pouco. Ele era bom de fazer elenco, né? Ele era bom de fazer elenco, né? Ele era bom de fazer elenco, né?